E sejam muito bem-vindos para o vídeo de Mokushoku no Kishi, bem aqui no meu canal Seguistropa, durante os eventos mais atuais do mangá do Mokushoku, sendo o capítulo 87, bem no final mesmo a gente tem uma espécie de revelação, um tudo quanto curioso né velho, identificando ali uma espécie de alteração na profecia que o Bartra profetizou anteriormente aí no Mokushoku, é cada coisa que eu vou ter que contar, quando a gente pensava que o bagulho já estava resolvido, não, parece que são outros 500 né velho, é incrível. Antes de eu continuar com tudo, a pergunta marota do vídeo é, qual o seu momento cara de Mokushoku no Kishi favorito até então de 2022, tão acabando já o ano né, foi o que, uma luta específica, a intro de um personagem durante 2022, dê sua opinião bem aqui no comentário, ok, sem enrolar então vou começar o vídeo com tudo. Tô dando aquela refrescada na memória de vocês, essa profecia que eu tô me referindo, que o Bartra profetizou aí recentemente no Mokushoku no Kishi, é toda aquela profecia né cara, especificamente na época que tava um caos absurdo em Lyonis, devido a Melasca, Leal Galante também e blá 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 blá, mas é aquela profecia onde basicamente o Bartra diz, ah, quando o sol e a lua e o raio se contraem lá, vai chover, e aí finalmente os quatro cavalos do Apocalipse irão se reunir, porém, através do trabalho da lâmina de um traidor, toda a esperança vai basicamente se acabar. Na época né, conforme a história tava basicamente prosseguindo, todo mundo pensava, ah então tá né, a profecia foi concretizada já, bonitinho, tals, realmente quando tava chovendo lá, os quatro cavalos do Apocalipse se reuniram, para enfrentar o Galante, Melasca, eventualmente ali o Arthur e blá blá blá, e até né cara, essa parte do traidor gerou muita especulação na época, originalmente a culpa caía sob os ombros ali do Xion, eventualmente do Dead Priest, até chegar ali na Jericó né cara, e até recentemente realmente foi confirmado que a Jericó é a traidora dessa porção da profecia, já com relação a parte de a esperança será roubada mais uma vez, todo mundo originalmente também pensava, meu Deus, esperança é o nome do poder do Percival, será que algum dos seus amigos irá morrer, ou pode ser simplesmente o fato de que alguém esteja mirando ali contra a cabeça do Bartra, já que ele tem o poder da visão né, de prever o futuro e tals, ele é muito útil contra o reino de Camelote em si, vai que alguém tava tentando ali matar o velho, e realmente essa parte do Bartra era a que todo mundo tava achando também né velho, originalmente, só que recentemente foi confirmado que não era o Bartra essa porção da esperança, muito pelo contrário, no caso essa porção se referia basicamente ao prisioneiro lá das mais morras de Lyon, prisioneiro esse que acabou sendo morto pela Jericó, era um carinha de Camelote e através justamente do prisioneiro eles iriam né, a nossa tropa, iria poder atacar Camelote, só que como o cara morreu é complicado, porém, embora toda essa profecia foi até destrinchada né velho, detalhadamente, até recentemente aí no Mokushoku no Kishi, só que, quando a gente chega então no finalzão do capítulo 8 e 7, com o Lancelote se preparando basicamente pra meter o pé, ele acaba reparando o cenário em sua volta, como tá chovendo e etc, ele tá, meu Deus, todo esse cenário me faz lembrar muito da profecia lá do Bartra, o que dá a entender no final do capítulo 8 e 7, tá ligado, que a profecia em si do Bartra, a M-Dame não se concretizou, pois é, eu não sei também se foi ou não intencional da parte do Nakapa colocar esse detalhe justamente no capítulo 8 e 7, que é um capítulo muito focado né cara, nos poderes da Guinivere, que também tem a ver com poderes de prever basicamente o futuro e etc, a gente sabe que o poder do Bartra, que é o poder da visão, permite que o velho preveja ali eventos do futuro, só que o problema é ele não sabe exatamente quando eles irão ocorrer e tem certos detalhes que o Bartra acaba errando, como por exemplo né, originalmente ele mesmo diz que era 4 cavaleiros do apocalipse, 4 jovens e meninos, só que a gente sabe que no fim das contas era 3 meninos e uma guria né cara, ainda bem. Agora a gente tem a questão do milhão, que é o que diabos e tu vai acontecer a seguir aí na história né velho, eu acho que dentre as 3 porções ali da província do Bartra, da reunião dos cavaleiros, do traidor e da esperança, acho que definitivamente a primeira porção né cara, dos cavaleiros se reunindo, essa parte já se concretizou, não é possível ou talvez né, a partir do capítulo 8, 8 e em diante, chegue justamente alguma ameaça nova aí em Leones, isso vai forçar o quarteto apocalipse a se reunir mais uma vez para enfrentar tal ameaça, pode até ser mesmo aquela figura né cara, misteriosa que estava stalkeando, tanto a Guinivere quanto o Lancelot também, desde ali do capítulo 86, muito suspeito né cara, já com relação a parte do traidor né, que foi confirmado recentemente que era Jericó ou não né, tudo devido também aos eventos aí do capítulo 87, bem na sua reta afinal mesmo, aí fica aquela coisa, Jesus, será que tem mais algum traidor extra em Leones, é isso que o capítulo está deixando explícito, também pode ser essa figura misteriosa sendo a traidora né, não foi revelado até o momento, na relação à última parte da profecia que é aquela poção onde a esperança será roubada, onde recentemente né, foi confirmado que a esperança se referia àquele prisioneiro que a Jericó matou, só que novamente capítulo 87 deixa explícito que não era nada disso, pois é, eu particularmente teorizo que nessa altura do campeonato, talvez a poção da esperança possa simplesmente estar se referindo à própria Guinivere, pois é, a gente sabe que os poderes de caleidoscópio dela, que permitem que ela basicamente veja o seu futuro né cara, até um determinado ponto, é muito OP, imagina se a coitada da Guinivere for capturada do nada, talvez pelas forças do Arthur né, a gente sabe que em algum momento da história isso vai acontecer, na qual o Arthur vai tentar transformar a Guinivere em sua esposa, é só, tecnicamente uma questão de tempo, é sem trucadilha. Olha aí, eu só acho que como um todo é muito interessante né, que o Nakaba tá metendo justamente esse baitzinho da profecia nessa altura do campeonato né cara, tipo, tava todo revelado, bonitinho e tal, mas ele vem que não, parece que era uma espécie de bait ou bagulho real, ainda não ocorreu de forma concreta, eu vou até contar. Claro né, aqui no comentário não esqueça da sua teoria sobre essa nova profecia né cara, quem que você acha que é o traidor, quem que você acha que é essa tal pessoa relacionada à esperança e etc, deixe suas previsões muito lucas e bem aqui no comentário, belezinha aqui, a partir do capítulo 8 e em diante, parece que o negócio vai ficar muito sério né cara, tá maluco, não esqueça o que capítulo 8 e 8 lança na próxima semana, belezinha, marquem nos seus calendários, é claro. Mas praticamente é isso, dropa vídeo rápido é isso aí, onde eu gostaria de dar a minha opinião sobre essa tal profecia alterada, esse tal bait que o Nakaba apresentou para nós, a partir do capítulo 8 e 7 do Mokoshoku no Kishi, o meu obrigado a todos que acompanharam o conteúdo até aqui, gostou do vídeo cara, se possível deixa o likezinho que ajuda muito aqui no engajamento, é, novo por aqui, se inscreva no meu canal, faça a parte da família, de preferência também é claro, ative o sininho para você não perder nenhum vídeo novo do Mokoshoku no Kishi, ou de Naruto no Tazai também, claro, aqui no canal, beleza? E a casa que era da Kira Esporte e Simaru também, para o crescimento do Geek Ness 101, com o CD de virar um membro do canal, possui agar vários benefícios, ok? Até o próximo vídeo, dropa, fui, paz! então, até o próximo vídeo, Obrigado.